Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a pesquisa de sangue oculto nas fezes. A gente vai conversar porque é bastante importante que você entenda os tipos de exames que são feitos, entender a aplicação desse exame, para que ele é feito e entender melhor o procedimento em si, beleza? Esse conteúdo aqui, ele é um módulo adicional do nosso curso de Parasitologia Humana Basica e Clínica que a gente gravou sobre exame coprológico, exame de fezes em si, não para pesquisa de cistos, parasitas, larvas, etc, mas para análise das fezes mesmo, para saber outras alterações no trato gastrointestinal. Por quê? Porque isso muitas vezes ele é feito no exame parasitológico ou no setor de parasitologia. Então se você é estudante ou profissional que tem interesse em saber mais, é importante que você já se inscreva aqui no nosso canal para receber os outros conteúdos que a gente já está gravando. E já clica aqui em curtir também nesse vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos lá. Para que serve o exame de sangue oculto nas fezes ou pesquisa de sangue oculto nas fezes? As causas mais comuns desse tipo de sangramento são úlceras gástricas, duodenais ou ainda medicamentosas, neoplasias de uma maneira geral, gástrica do cólon, diverticulite, colites, alterações de parasitas, por exemplo, entre outros tipos de alterações que podem aparecer. E que muitas vezes não mudam a coloração do sangue ou das fezes, ou seja, não deixam com a coloração mais vermelho claro ou vermelho escuro ou ainda mais fezes pretas, assim, mais enegrecidas. Por quê? Quando saem as fezes com essas colorações modificadas, você já tem quase certeza de que tem sangue nas fezes. Você ainda pode complementar o diagnóstico, sim, mas o médico já tem essa informação de que é uma alteração, por exemplo, se as fezes estão mais pretas, se há uma alteração no sistema digestório mais superior, até mais ou menos duodeno, ou se ela está mais vermelho, bem clarinho, que é uma alteração mais de intestino delgado ou intestino grosso, sentido reto, ou ainda ânus. Então, se você enxerga lá diretamente o sangue nas fezes, não tem tanta necessidade de você fazer uma análise de sangue oculto. Mas, se o paciente tem, por exemplo, alguma anemia, e aí ninguém consegue descobrir qual é a causa dessa anemia, e aí aparece lá no hemograma que tem diminuição de hemácias, diminuição de hemoglobina, entre outras alterações relacionadas com uma anemia, por exemplo, de causa desconhecida, você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes para verificar essa hipótese diagnóstica que o médico tem, beleza? Então, é para isso, basicamente, que serve esse tipo de exame. Tá, e aí, se deu positivo ou deu negativo, o que o médico vai fazer? Se deu positivo, ele tem que entender de onde que esse sangue está saindo. Então, ele vai solicitar, por exemplo, uma colonoscopia, uma endoscopia, ou algum outro exame complementar, por exemplo, de imagem, para saber qual é a fonte de sangramento que tem nesse paciente, beleza? Então, existe um tipo de teste aqui, que é o chamado teste do guaiaco, que ele tem uma dieta específica para fazer, e ele se baseia na atividade de uma enzima, que é a pseudoperoxidase, que exerce a função sobre a porção M da hemoglobina. Então, o que ele está vendo aqui? A presença da hemoglobina, que é uma proteína que está dentro das hemácias. Então, se isso está nas fezes em si, quer dizer que tem sangue nas fezes. Professor, mas e se for uma outra substância ou ainda sangue de animal? Ele pode dar positivo? Pode, sim, dar positivo. A gente vai explicar mais sobre o tipo de dieta que tem que ser feita aqui. Então, como que funciona esse exame? Ele converte uma substância que é incolor, que é o guaiaco, em azul ou azul esverdeado. Então, quando muda a cor, é porque teve atividade da enzima pseudoperoxidase, sobre a porção M da hemoglobina. Ou seja, tem hemoglobina nas fezes. Se tem hemoglobina, tem hemácia. Se tem hemácia, tem sangue. Basicamente é isso, ok? Então, é uma reação visível, colorimétrica, que se der positivo, significa que tem sangue presente naquela amostra, presente nas fezes. E aí, muitas variáveis influenciam esse resultado desse exame, como, por exemplo, a própria alimentação. Por quê? Porque tem alguns alimentos que têm atividade de peroxidase, alguns alimentos que modificam a cor também no exame, e também a própria hemoglobina de hemácias não humanas. Ou seja, de outros animais, a própria alimentação influencia. Como que é feito o exame? Como que ele tem que se preparar antes desse exame? Então, tem uma dieta específica, e a coleta é feita só depois dessa dieta específica aqui, que se dá durante três dias, antes e durante o período de coleta, durante três dias consecutivos. Professor, como que é essa dieta aqui? Então, vamos lá. Tem proibição de carnes vermelhas. Por que, professor, carne vermelha, branca e derivados, né? Porque vai ter sangue. Se tiver sangue, hemácias, vai ter hemoglobina, e a hemoglobina vai reagir, o teste vai dar positivo. Nesse caso, seria um falso positivo, porque não tem sangue oculto do próprio paciente. Tem sangue, na verdade, da alimentação que ele teve, beleza? Então, alguns alimentos com atividade de peroxidase também alteram esse exame, como beterraba, espinafre, rabanete, entre outros tipos de alimentos. Algumas frutas, por exemplo, como banana, maçã, etc. Alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão, entre outros aqui, e inclusive bebidas alcoólicas. Então, você pode perceber aqui, que durante três dias consecutivos, são vários alimentos que ele não pode ingerir, como, por exemplo, grandes fontes de proteínas animais. Ele não pode fazer ingestão de carnes vermelhas, brancas, etc. Então, é um pouquinho mais complicado pra você fazer esse tipo de exame, ok? E aí, nesse sentido, foi lançado, já faz algum tempo, um outro tipo de exame, que é um exame que se baseia no antígeno, reação antígeno-anticorpo, ou seja, um teste imunológico, que é um teste imunocromatográfico. Parecido com aqueles testes de gravidez, entre outros tipos de testes, como hepatite, AIDS, HIV, pra testes rápidos, por exemplo. Então, como o nome já diz, é um teste rápido. Em 15, 30 minutos, você já pode ter o resultado indicando se tem a presença ou não de sangue humano. É claro que você tem outras marcas. Essa é uma marca específica de uma empresa muito grande e muito conhecida, que produz insumos laboratoriais. Então, qual que é o método em si? É um método imunocromatográfico, que utiliza o que a gente chama de antígeno... Antígeno não, anticorpo monoclonal, ou seja, ele é específico para hemoglobina humana. Então, se ele ingeriu carne de porco, vaca, ou seja lá o que for, não vai dar positivo, porque o anticorpo é específico pra hemoglobina de quem? Do ser humano. Então, se houver um sangramento no trato gastrointestinal dessa pessoa, sai nas fezes, e a hemoglobina dele mesmo vai reagir aqui com um anticorpo, anti-hemoglobina humana, e aí vai dar positivo lá no teste. Vamos entender melhor como que é feito esse exame. Então, aqui o método imunocromatográfico, você coleta todo o material de uma evacuação. A amostra, obviamente, não pode ser contaminada com urina, não pode ser do vaso sanitário, entre outras coisas aí, defecar lá num potinho pra coleta de fezes mesmo, não pode ser do próprio vaso sanitário, por exemplo, ok? Pra crianças que usam fraldas, ou ainda que estão com diarreia, essa amostra pode ser coletada naquele saco coletor pra urina, obviamente, sem urina, né? Então, pode ser naquele saco coletor de urina e entregue nesse mesmo tipo de invólucro, nesse próprio saquinho, aí coloca lá no potinho e faz o exame. Tem alguns interferentes aqui. A amostra, ela não pode ser coletada quando a mulher estiver no período menstrual ou ainda, se houver sangramento visual ali de hemorroidas, por exemplo, então aguardar umas 48 horas, porque, obviamente, vai dar positivo se tiver hemorroida ali e sangue visível nas fezes, obviamente, ok? Também não pode utilizar contraste radiológico pro viral nos últimos 3 dias ou 72 horas e também outros preparos pra exame radiológico, colonoscopia, laxantes, enemas e tudo mais dentro de 72 horas. Fora isso daqui, a alimentação em si não precisa ser tão regrada quanto no outro teste, que é o teste do Guaiaco. E aí, por isso que muitas vezes esse teste é chamado de sangue oculto sem dieta. Em alguns laboratórios, você vai encontrar dessa maneira, ok? Então, como que é feito o processamento da amostra? Você vai coletar a amostra introduzindo o bastão aplicador do frasco transporte que vem dentro do kit. Então, eu vou mostrar ali uma imagem desse frasco na sequência pra você entender exatamente o que eu tô falando. Que aí é um kit que vem, você compra esse kit pra vários tipos de amostras. Ele vem lá dentro um frasquinho e dentro vem como se fosse um palitinho que você pega e introduz nas fezes, coloca lá dentro, agita, e aí depois pinga aquele líquido lá. Então, você insere de 3 a 4 vezes em áreas diferentes da amostra fecal. E se tiver alguma coloração diferente lá nas fezes, insere ali também. Depois você coloca dentro do frasquinho, limpa o excesso com o papel absorvente, porque ele vai ficar nas ranhuras que existem naquele próprio bastãozinho nas estrias, e aí você insere ali dentro. Então, vamos olhar aqui como que isso é feito. Então, ele vem fechadinho assim, ó. Vem dessa maneira aqui, ó. Isso é um frasquinho. Dentro tem como se fosse um palitinho. E aí tem umas ranhuras, umas estrias que você vai tirar daqui de dentro, colocar dentro das fezes 3 a 4 vezes, colocar dentro do frasquinho novamente, vai agitar isso daí, e vai quebrar a pontinha da tampinha e pingar na parte em si de processamento da amostra, que é aqui que você pinga, ó. Você pinga aqui a gotinha, e aí a amostra vai correr aqui na fitinha, e vai marcar se deu controle, que o teste está válido, e se der mais uma linhazinha, quer dizer que o teste foi positivo. Ou seja, se aparecer só uma banda rosa, claro, na parte de controle, o teste foi válido. Se aparecer controle e na parte de teste, quer dizer que o teste é positivo. Ou seja, eu tenho a presença de hemoglobina humana nas fezes. Ou seja, eu tenho a presença de hemácia. Eu tenho a presença de sangue. Então, eu tenho o que a gente chama de sangue oculto nas fezes. Então, esse paciente está perdendo sangue pelas fezes. Possivelmente, ele tem uma alteração na hemoglobina no sangue, uma alteração nas hemácias no sangue, e até, possivelmente, uma anemia, que ninguém está sabendo qual é a causa, qual é o motivo aparente. Ele não tem alteração genética, ele não tem alteração de vitaminas, ou sais minerais, ou qualquer outra coisa que possa levar à alteração das hemácias e promover uma anemia. Então, nesse caso, o que o médico tem que fazer? Uma análise do sistema digestório como um todo, endoscopia, colonoscopia, ou algum outro exame complementar que o médico solicitar para verificar qual é a fonte de hemorragia digestiva que esse paciente tem. E aí, só para a gente fechar esse teste aqui, se não aparecer uma linhazinha aqui, no controle, assim como apareceu nesse primeiro aqui, esse teste é inválido, faz um teste novo aqui, repete esse teste, se continuar o problema, troca o fornecedor e avisa que esse problema está acontecendo. E se aparecer só uma linhazinha no teste, também é inválido, repete esse teste para verificar se esse problema continua acontecendo. E aí, só para constar, quando você coloca aqui a solução tampão ou diluente junto com a amostra de fezes, ele vai correr aqui nesse sentido, vai marcar aqui no controle, porque tem ouro coloidal que vai marcar ali em rosinha ou vermelhinho, bem clarinho. E se tiver a presença de hemoglobina, vai marcar nos dois e aí vai ser positivo aqui nesse caso. Esse tipo de teste, só por curiosidade aqui para você que está assistindo, também é aplicado na diferenciação de sangue de outros animais e sangue humano na perícia criminal. Imagina que o perito criminal ele vai para uma cena de crime e aí ele vem lá um monte de coisa que parece ser sangue. Ele vai lá e verifica se é sangue. Primeira coisa, ah, deu positivo? Eu preciso saber se é sangue humano. Aí ele faz aqui esse tipo de teste, por exemplo, que ele reage com hemoglobina humana. Aí eu sei que é sangue e agora eu sei também que é sangue humano. Aí a sequência vai com identificação genética, por exemplo, para saber se é sangue da vítima ou se é sangue, por exemplo, do agressor. Mas isso é assunto para uma outra aula. Beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir nesse vídeo, deixe o seu comentário para saber se você gosta desse tipo de conteúdo ou se tem alguma dúvida específica para que a gente possa gravar um outro vídeo ou responder aqui nos próprios comentários. Também lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos dentro do Insta, Face, WhatsApp, principalmente o pessoal que precisa entender melhor sobre exames de fezes de uma maneira geral. Tá? E lembra também de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as outras aulas dessa sequência aqui de exame parasitológico, exame de fezes, exame coprológico, entre outros assuntos que a gente está gravando aqui no IBAP Cursos. Beleza? Então é isso aí. Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até a próxima aula. e até a próxima aula.